Fala rapaziada, Felipe Donati para mais um Fala Palestra aqui na TV Alviverde, vamos falar do jogo de ontem, Palmeiras 4, vitória 2, vamos embora, Palmeiras ganhou, evidentemente, claro que é importante sempre vencer, mas eu acho que Palmeiras ainda não fez um jogo convincente, não jogou legal, claro, importante, ganhou, se empata ou se perde já ia começar uma crise, então foi importante ganhar, espantar o mau momento por enquanto e comemorar aí os três pontos. Acho que se você perguntar para qualquer torcedor palmeirense o que você prefere, jogar meia boca e ganhar todos os jogos até o fim do ano ou jogar bem e não ganhar todos os jogos, claro que prefere jogar mal e ganhar, mas eu acho que o Palmeiras ainda precisa achar o equilíbrio, ontem foi uma vitória que começou como todos os jogos que o Palmeiras faz esse ano, começa bem, começa atacando e toma um gol besta na primeira chance do adversário, foi assim contra Cruzeiro, foi assim contra Corinthians, foi assim contra Vitória também. E aí quando toma o gol, surge toda aquela instabilidade que a gente já sabe, o time se desorganiza dentro de campo, começa a cruzar a bola na área, começa a dar chutão e aí o Palmeiras não consegue se achar no jogo. Teve o pênalti no Mina, para mim, sinceramente, não foi pênalti, mas depois teve um pênalti no Willian que o Juiz não deu, então acabou ficando elas por elas. Também não entendo a imprensa porque acontecem erros a favor de todos os times, como acontece erro contra todos os times, mas quando é o Palmeiras que ganha e tem algum erro de arbitragem no jogo, isso vira uma coisa gigantesca e só se fala disso, como se o Palmeiras não tivesse outros méritos no jogo. Mas esses caras aí que fazem esse carnaval todo, eles se esquecem que contra o Cruzeiro, o Palmeiras, quando o jogo estava 0x0, teve um pênalti no Roger Guedes que não foi marcado, eles se esquecem que Palmeiras e Santos na Vila, quando o Palmeiras era superior, o Kaique fez falta do Dracena no lance do gol. Então é muito fácil você aproveitar e ir na onda e ficar falando que não foi pênalti, que o Juiz prejudicou o Vitória e não sei o que, que o Palmeiras só ganhou por causa do erro de arbitragem. Então eu acho que isso é muito mimimi, é muito disse-me-disse, é coisinha de imprensa. Os caras adoram fazer um carnaval em cima do Palmeiras e sempre foi assim sempre vai ser. O Palmeiras não joga contra os adversários, ele joga também contra a imprensa de São Paulo, que está sempre querendo tumultuar nosso ambiente. Beleza. O Palmeiras empatou o jogo e teve mérito em virar logo na sequência. Ir para o intervalo com a vantagem no placar foi essencial. Acho que o Dudu fez um bom jogo, como há muito tempo não fazia, isso é importante. se o Dudu joga bem, o Palmeiras joga bem também. Então é importante que o Dudu encontre o futebol dele. As laterais do Palmeiras, para variar, aquela coisa que não vai nem vem. Importante o gol do Mike. O Mike é um bom lateral, ele conquistou, ele teve boas apresentações no Cruzeiro e surgiu como uma grande promessa. Então assim, futebol ele tem. Eu espero que ele encontre o futebol dele no Palmeiras. Mas por enquanto é aquela coisa. Eles não comprometem, mas não ajudam. Então as laterais do Palmeiras meio que não existem. O Mina foi muito mal. Acho que foi o primeiro jogo dele realmente ruim com a camisa do Palmeiras. Ele vacilou no lance do gol. Para mim ele tinha que ter fechado o bate. Ele ameaça e não vai. E acho que é o William Correa que acerta aquele chutaço. Talvez se ele travasse a bola o gol não teria saído. Depois ele perde uma bola para o André Lima, que cruza para o Neilton, que perde o gol. Então o Palmeiras virou o jogo e se esperava que o Palmeiras colocasse a bola embaixo do braço e falasse, não, aqui em casa mando eu, eu vou me impor no jogo. Mas o Palmeiras não se impôs. Esse é um dos defeitos desse time. O Palmeiras não sabe matar o jogo. E aí acaba sofrendo contra um time medíocre, contra um time inferior, que estava cheio de desfalque. O Curitiba, o Vitória teve o lance do Neilton, que chutou para fora, teve um cabeceiro na trave e teve possibilidade de empatar o jogo sim. O Palmeiras sofreu desnecessariamente. Aliás, o Palmeiras se coloca em posição de desvantagem em muitos jogos. O Palmeiras transforma um jogo fácil em um jogo difícil. Primeiro porque sai perdendo quase todos os jogos e segundo porque não mata o jogo. Aí teve o gol lá do Mike, deu uma estabilizada, logo depois veio o quarto gol do Dudu para matar o jogo de vez. Mas ainda o Palmeiras foi e tomou um gol no fim do jogo. Acho que foi do David, né? Então eu me pergunto quando a zaga do Palmeiras vai parar de tomar gol, mesmo com o time ganhando. Beleza, 4x1, tomar 4x2 não é, não tem tanta diferença assim para o resultado, mas porra, não tem um jogo que o Palmeiras passa sem levar gol, cara. Eu acho que está na hora de acertar isso aí, está na hora de dar consistência para esse time. E eu acho que o Cuca vai fazer, que é levar o time para a Tibaia, para treinar, eu acho que isso é importante. A imprensa, para variar, está criticando, está falando que é uma atitude errada, abandonar o brasileiro, mas não dá. Cara, desde que eu me entendo por gente, eu acompanho futebol, os times sempre priorizam uma competição, o calendário. Todo mundo critica o calendário nacional, mas na hora de falar, não, o Palmeiras vai tirar um tempo para treinar, para ajustar o time, os caras criticam. Então eu não entendo a incoerência na hora de analisar as coisas. O Palmeiras, você vê, o Botafogo, o Corinthians, o Grêmio, o Flamengo, vai, meia boca, mas dá para considerar. São os times que estão apresentando o melhor futebol do Brasil? São os times que mantiveram o treinador do ano passado. O Botafogo com o Jair, o Corinthians com... Bem que o Carilli não começou, ele não estava o ano passado, não lembro se ele assumiu no final do ano, mas ele começou o ano como treinador do Corinthians. A mesma coisa com o Renato Gaúcho e com o Zé Ricardo. Então são treinadores que sugeriram as contratações, são treinadores que fizeram a pré-temporada e tiveram tempo para treinar. O Cuca não teve esse tempo. Então é essencial que ele pare e faça uma temporada de treino aí, de 10, 12 dias que seja com o time, para que o time entenda a filosofia, fique focado na melhoria e volte a jogar bola. Então isso eu acho que é essencial, porque falta treino para o Palmeiras, falta esquema de jogo, falta uma cara e eu acho que é isso que o Cuca vai buscar. Para mim, está certo. Para mim, está certo. Um lance até engraçado nesse jogo, não sei se vocês repararam, mas quando o Roy Orguedes faz o gol, o primeiro gol de pênalti, ele vai comemorar com o Willian. Eles ajoelham, apontam para o céu, não sei o quê. O Dudu vem correndo, tira os dois e fala vamos, vamos, vamos. Eu acho que isso é uma postura de quem quer ganhar, uma postura de capitão. O Dudu foi muito bem no jogo, para mim foi o grande destaque. Enfim, o Palmeiras não fez o jogo que a gente espera dele, mas venceu, é o que importa. E agora vamos ver. Também vi que o Cuca já sinalizou que o Michel Bastos vai disputar a posição na lateral com o Egídio, o que eu acho muito importante e o que eu nunca entendi, nem do Eduardo Batista e agora do Cuca, não entendi porque não colocaram o Michel Bastos na lateral. Agora parece que isso vai acontecer e eu acho que para o próximo jogo aí contra o Cruzeiro, acho que o Palmeiras já vai estar aí com uma cara mais definida. Não do brasileiro, estou falando do mata-mato. O próximo jogo agora é contra o Flamengo, jogo difícil no campeonato brasileiro, mas eu acho que para os mata-matas o Cuca fazendo isso de pausar, de dar uma sequência de treinos, investir na filosofia do time, eu acho que isso é muito importante. O Palmeiras acho que vai dar resultado sim. Acho que o Felipe Melo voltando é muito importante. Ele teve ali um... não sei se dá para dizer que foi uma falha, mas ele saiu jogando errado no gol do Vitória. Eu não digo que foi uma falha dele porque tinha quatro do Palmeiras contra dois do Vitória, então foi um problema de marcação. Mas o Felipe Melo voltou um pouco sem ritmo, mas a gente vê a importância dele. É um cara que dá consistência, que distribui o jogo, que faz o time jogar. Para mim também tem que ser titular. Em relação ao ataque do Palmeiras, acho que o Borja, agora o Cuca tem que trabalhar ele como ele trabalhou nesse jogo. Colocar quando o Palmeiras estiver ganhando, quando não precisar de uma pressão tão grande por resultado. E aí vai deixando o ambiente mais leve para o cara entrar, para o cara trabalhar, arriscar uma coisa diferente. E acho que nesse intervalo que o Cuca vai fazer, é importante ele colocar o Borja também como centroavante, porque agora é a hora que ele vai poder falar para o cara, não, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu quero que você jogue desse jeito. E se não funcionar depois daí, fio, aí o problema é o cara mesmo. Mas eu não gosto, particularmente eu não gosto do William como centroavante, eu não acho que ele é centroavante, eu acho que o Palmeiras perde com o William de centroavante. Eu acho que ele poderia jogar no lado do campo, fazendo ali o segundo atacante, fazendo a ponta, alguma coisa do tipo. Então eu acho que eu insistiria um pouco mais no Borja, colocando ele todos os jogos para ver como ele se sai. E também tem o Denverson agora, que surge com uma opção diferente aí também. Vamos ver o que dá para esperar dele. Cara, no mais é isso, acho que foi uma vitória importante. Como eu falei, não vi o Palmeiras jogando tão bem, mas o que importa é ganhar. Agora contra o Flamengo vai ser um jogo difícil, dá para ganhar? Dá para ganhar, até porque o Flamengo também não enfrenta um momento brilhante. Eu acho que o Palmeiras jogando fora de casa, se jogar fechadinho, saindo nos contra-ataques, tem uma possibilidade muito boa de ganhar. Então fica um jogo aberto, difícil, porém aberto. E dependendo de como for a rodada para o Palmeiras, de repente uma vitória contra o Flamengo recoloca o Palmeiras aí no bolo para brigar por vice-liderança, quem sabe até pela liderança. Apesar de eu acreditar que o Campeonato Brasileiro já foi para o Palmeiras, porque vai usar reserva em muitos jogos. Quem sabe? A gente não pode, não consegue prever nada. Enfim, acho importante aí esse momento do Cuca, torço para que tudo dê certo e acho que realmente, depois dessa pausa, o Palmeiras vai engrenar. A hora é agora e tem que fazer acontecer. E eu particularmente acredito demais no trabalho do Cuca e também no nosso elenco, que tem bons jogadores, mas ainda não foi formado um time. Eu acho que agora vai. Bom, deixo aí os comentários de vocês no vídeo. Segue a gente aí no YouTube, no Facebook, facebook.tv Alviverde. E vamos continuar trocando ideia aí. Na medida do possível, vamos estar sempre respondendo os comentários. E tamo junto. junto. Deixa o placar aí de vocês também contra o Flamengo. Eu aposto no 2x1 Palmeiras com gols de William e Dudu. Fechou? Então beleza. Tamo junto. Abraço. Falou.